O acidente aconteceu na tarde do domingo, no cruzamento entre a estrada do aeroporto com a RO480. De acordo com o relato do motorista do caminhão, ele estava trafegando na rodovia em direção à zona urbana da cidade de Jiparaná. Quando ao chegar no cruzamento com a estrada do aeroporto, não conseguiu fazer a curva e capotou. O condutor informou que é do estado de São Paulo e não conhecia bem o trecho da estrada. Além de não haver sinalização que informasse o cruzamento em T. Esse seria o possível motivo do acidente. A carga de soja ficou derramada no chão na marginal da estrada, sem comprometer o tráfego de veículos no local.